Projeto de Vida 2024 O Ano dos Tesouros Escondidos Início deste domingo Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro Darte-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas Isaías 45, 2, 3 O reino dos céus são tesouros escondidos, são riquezas de Deus Justiça, paz, alegria, saúde, vitória, felicidade e prosperidade Deus vai te mostrar onde estão os tesouros escondidos Coisas que ninguém jamais viu ou jamais possuiu Deus revelou a Isaac onde estava a colheita Deus revelou a Pedro onde estava o dinheiro para pagar o imposto E disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis Deus revelou ao profeta Elias onde estava a provisão Agora chegou a sua vez Em 2024 você vai encontrar tesouros escondidos Você irá colocar no papel o seu projeto de vida 2024 E o apóstolo Carlos Batista, o homem do sobrenatural Estará levando no Monte Sabó o seu projeto de vida Estará consagrando ao Senhor para que 2024 seja o ano da sua vida Projeto de vida 2024 O ano dos tesouros escondidos Ministério Profético Tenda de Abraão Avenida Saudade 480 Presidentes Apóstolo Carlos Batista e Bispa Laís Batista ACTINA DE EG millions de asei Ava A A B A A A Tchau, tchau.